Oi gente, vídeo do jeitão que vocês gostam, mais um vídeo desenho e fala aqui no canal. Nesses vídeos de desenho e fala eu faço um lettering completo, cada vez usando um material diferente, com um motivo diferente, mas sempre pra mostrar pra vocês o meu processo de criação, pra que vocês possam também aprender junto comigo, fazer junto comigo se você quiser. E aí eu sempre ensino várias coisas durante vídeo e a gente também aproveita e bate um papo. Bom, aqui estão os materiais que eu vou usar pra fazer esse vídeo, normalmente é sempre as mesmas coisas, assim, um caderno de desenho ou um papel, mas eu vou fazer no sketchbook aqui mesmo. Esse sketchbook aqui é da Cícero Papelaria, a folha é papel pólen, tem 80 gramas. Praticamente todos os cadernos de desenho, enfim, são desse jeitinho aqui. Vou usar também lapiseira 07, que eu gosto de usar essa daqui pra desenhar. A régua que eu uso só pra medir algumas coisas. Borracha macia e o limpa-tipo que eu sempre uso pra apagar e deixar o desenho mais claro. E dessa vez aqui eu vou usar as canetas Brush da New Pen, que eu ganhei, eu tô usando, eu tô amando essa caneta, então eu vou usar só elas aqui nesse desenho também. Ó, eu escolhi a frase aqui pra esse lettering, que vai ser uma frase em inglês, eu sei que vocês não gostam quando eu faço frase em inglês, tem muita gente que reclama. Mas o importante aqui, gente, não é a frase, tá? O aprendizado todo, as dicas que eu vou dar aqui no vídeo que você pode usar pra fazer com qualquer frase. Mas eu tava super sem criatividade, sem ideia, então peguei qualquer frase do Pinterest mesmo, que é essa frase aqui, never be afraid of change, ou seja, nunca fique com medo, nunca tenha medo de mudanças, de mudar. Bom, nessa frase aqui, o que que é importante? A palavra never, né, tipo, nunca tenha medo, nunca, never, então ela é bem forte. O afraid é relativamente forte também, mas acho que o change é outra palavra que eu quero dar mais ênfase, então essas duas palavras aqui são as mais importantes. Já falei pra vocês, né, sempre façam isso, escreva a frase lá no cantinho da folha, marca quais são as palavras que você vai dar mais importância pra você fazer o seu rascunho pensando nisso. Bom, eu quero fazer esse lettering aqui só usando caneta brush, né, eu vou fazer letra cursiva e letra que não é cursiva também. Eu vou achar aqui o meio da folha, que é o que eu sempre faço em todos os letterings, todos os vídeos. Se você é seguidor dinossauro aqui do canal, você já sabe disso. Aliás, há quanto tempo você acompanha o canal? Você consegue lembrar? Se você sabe, escreve nos comentários aqui embaixo que eu quero saber quem é seguidor antigo, quem assistiu os meus vídeos há mais tempo, quem tá chegando agora. Comenta aí pra eu conhecer vocês melhor também. Ó, eu tô usando a própria largura da régua pra fazer uma margem, vamos ver. Acho que ficou um espaço muito pequeno, né, não gostei. Então deixa pra lá, esquece. A de cima e a de baixo eu vou deixar, mas essas duas aqui da lateral eu não gostei muito não. Eu vou medir aqui então pra ficar uma margem um pouco menorzinha. Eu vou deixar dois centímetros só de margem de cada lado. Porque senão não vai nem sobrar espaço na folha pra desenhar, né? Eu vou fazer aqui a palavra never, vou começar fazendo um rascunho. Eu quero fazer um N assim, bem lindão, bem grandão, de letra cursiva. E aí ó, é rascunho mesmo, é o tracinho peludo, esse tracinho feio aqui que fica todo peludo, mas depois a gente vai consertar isso aqui então. Não se preocupem em fazer um rascunho muito organizado agora, importa aqui a ideia, é um negócio ficar com contexto, né, ficar coeso aqui, enfim, ficar um rascunho legal. Tá, o be afraid agora, como que eu vou fazer isso aí? Será que eu faço um be pequenininho aqui? O afraid, ai não sei, não pensei muito nisso, acho que eu vou fazer tudo numa linha só. Ai caramba, eu vou fazer uma faixa aqui assim, e vou tentar escrever be afraid off na faixa inteira. Não, acho que só be afraid, senão vai sobrar muito espaço. Tá, vou ver aqui então e vocês vão ver aí junto comigo o que que eu decidi. Aí eu vou fazer aqui uma letra de forma mesmo, bem simples. Escrevendo aqui, ó, sempre quando você for fazer coisa com faixa, nunca gruda as palavras, tá? Vou fazer aqui até uma linha guia, que eu nem faço porque eu já tenho prática, mas ó, faz uma linha guia pra quando você for escrever você respeitar essa linha guia, entendeu? Pra você não escrever tipo tudo muito colado em cima e embaixo que fica bem feio, tá? Fica tipo ruim pra ler, então dá sempre esse respiro assim, uma margenzinha dentro da sua faixinha pra ficar mais bonito. Ai, tô achando que vai sobrar muito espaço do outro lado. Ai gente, hoje eu não tô num dia bom, viu? Ah lá, vai sobrar muito. Pera aí, então, apagar tudo isso aqui, fazer até essa letra um pouquinho mais pra cá, mais larguinha. Aí, beleza. Aí depois que você fez aqui, né, tipo, escreveu, deixou o respiro certinho, já tá pronto pra depois passar limpo. Então é sempre bom deixar esse intervalo em cima e embaixo. Agora eu vou escrever aqui a palavra OFF menorzinha e a palavra CHANGE maior embaixo. Acho que esse OFF eu vou fazer cursivo, aqui assim, no meio. Até apaguei aqui a linha do meio, será que tá no meio? É, não muito, né? Tinha que ficar mais pra cá, então pera. Deixa eu marcar aqui o meio da minha folha de novo, que o meio é aqui. E aí eu vou fazer aqui a palavra OFF, bem no meio, certinho, que é pra não deixar o lettering desalinhado. Porque depois que passou a limpo, já era, né? Então tá, NEVER BE AFRAID OF CHANGE. Esse CHANGE... Ai, tô com preguiça. Acho que eu não quero fazer uma letra muito cheia de detalhe, não. Mas eu quero, né, tipo, precisa ser uma letra grande. Eu tenho que pensar aqui pra não deixar a minha ideia morrer, num negócio não ficar sem graça. Então, eu vou fazer uma letra, assim, meio louca, sabe? Tipo, sabe quando a gente brinca com tamanhos e alturas? E cada letra aqui da palavra fica de um tamanho diferente? Acho que eu vou brincar assim. Que é um negócio que é simples de fazer, ao mesmo tempo fica legal. E depois, na hora que eu for colorir e terminar isso aqui, eu dou um tchan no negócio, sabe? Porque às vezes, né, sei lá, tem dias que eu não tô muito afim de fazer coisas muito demoradas e muito trabalhosas. Acho que eu vou mudar esse E. Vou fazer um E... Já sei. Eu vou fazer uma letra, tipo, sabe quando você faz uma letra de forma, assim, mas mistura um pouco com a cursiva? Acho que fica legal. Outra letra que pode ter um detalhe assim é o H, né? Podia fazer um H meio assim, com umas curvas. Não sei se eu gosto, se eu não gosto. Ah, é isso, né? Faz, apaga, olha, resolve. É assim mesmo. O processo criativo, ele é demorado. Às vezes, a gente volta atrás em algumas escolhas. Ai, gostei, gente. Acho que é isso. Aquele E aqui, eu voltei atrás porque eu pensei em fazer, mas aí no fim não gostei. Aí puxei umas linhas aqui pra cá, ó, no N, no A, abraçando todo mundo aqui. Acho que vai ficar bem suave, bem legal. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o limpa-tipo e vou dar uma apagada nesse rascunho, porque ele tá muito bagunçado, muito forte, não dá pra pintar assim. Então, com o limpa-tipo, ó, eu vou passando aqui, ele vai deixando o meu rascunho bem clarinho. Eu consigo ainda enxergar aqui o que eu rascunhei, né, pra eu não perder completamente a referência, mas pelo menos ele vai ficar mais apagado, vai ficar melhor pra eu pintar depois. Bom, belezinha, ó, o rascunho tá bem clarinho. Vou até apagar aqui em cima também, que eu não preciso mais disso. E agora eu vou começar a passar a caneta aqui e finalizando e tudo mais, fazendo os detalhes, eu vou mostrando pra vocês. Só que agora, o que eu tenho que fazer? Escolher aqui as cores que eu vou usar, né, que é a parte mais difícil. Eu acho que eu vou pegar esse roxo aqui, esse azul, e acho que eu vou com esse amarelo pastel aqui pra fazer a sombra das palavras. O roxo e o amarelo, eles são cores complementares no círculo coromático, né, e o azul e o roxo, eles são cores vizinhas, cores análogas. Então eu acho que vai ficar bom, ó, essas três cores juntas. A princípio eu vou usar só essas três, depois eu vejo. Ai, gente, acabei de ter outra ideia aqui, acho que vai ficar legal. Esse estojinho da New Pen, ele tem um blender, tá vendo? Então eu vou usar o próprio plástico aqui da embalagem pra misturar essas duas cores e vou escrever com o blender, que aí vai ficar uma cor que não é nem roxo e nem azul, vai ficar uma mistura. Ó, vou fazer isso aqui na parte de trás do estojo, então eu vou escrever aqui, ó, tá vendo? Com a caneta azul e com a caneta roxa. Vamos ver se vai ficar bonito. Aí eu vou pegar o blender aqui, ó, misturar todo mundo um pouco. E vamos ver que cor que vai sair aqui. Ai, saiu tipo um azul escuro. Vou pegar mais roxo. Ah, que legal, vai ficar bonito. Parece aquarela, né? Fica um efeito bem bonito. Então tá, vou escrevendo aqui a palavra, tipo fazendo a letra cursiva com essa brush aqui. Ai, curti, acho que eu vou usar isso na arte inteira. Eu vou fazer inclusive aqui, ó. Vou desenhar aqui a faixa agora com a caneta pincel mesmo. Algumas coisas, gente, pode virar, sabe? A folha, o caderno de lado. Não precisa desenhar com a folha retinha o tempo inteiro. Tem que ficar uma coisa confortável pra você. Toda vez que eu faço essas faixas, eu viro ela assim, ó, no sentido do desenho pra ficar muito mais fácil, né? De eu acertar aqui a linha e tal. Então não tem problema. Eu sei que tem gente aí que é professor de desenho, às vezes mais tradicional. Ou gente até que fez cursos de desenho em escolas mais tradicionais e que, tipo, jamais vira folha e tudo mais. Mas, ai, eu acho que quando a gente é adulto, a gente já tá tão viciado em algumas coisas que é difícil, né? É desacostumar a pessoa a fazer diferente, assim. Então não vejo problema. Ó, eu aproveito que é uma caneta-pincel e quando eu tiver descendo, eu faço o tracinho grosso, tá vendo? Ó, sobe fino, aí desce mais grosso. Ai, tô amando essa cor. Tô achando que tá ficando tão bonito. Tá uma misturinha, assim, com uma coisa meio céu, meio galáxia, sei lá. Achei super bonito. Vou aproveitar aqui, ó, fazer uma serifa, tipo, meio em gota, sabe? Ó, isso aqui a gente chama de gota. Quando o final da letra a serifa forma, tipo, uma gotinha mesmo, né? Uma coisa mais arredondada e tal. Fica super bonito. Aí na letra C você faz só em cima, tá? Se você fizer embaixo, pode ficar parecendo um G. Aí fica um pouco confuso. E agora eu vou fazer aqui, ó, a gota. A gente vai sempre, tipo, criando uma unidade, sabe? Então assim, eu fiz a gotinha ali, eu meio que fiz uma mini gota aqui também. Na letra A também eu posso colocar uma gota aqui no final, porque isso tem que ser feito assim, né? Se eu resolvo fazer uma letra, ah, de um jeito, com aspecto, com uma serifa X, com uma sombra de um jeito, enfim. Com algum detalhe, né? Alguma característica gráfica, eu preciso aplicar isso nas outras letras dessa palavra também. Pra ficar todo mundo conversando a mesma língua, né? Senão fica muito estranho se uma letra de uma palavra tá de um jeito, a outra tá de outro. A não ser, óbvio, em coisas que são intencionais, né? Existem trabalhos e coisas que a gente sabe que a intenção é fazer o diferente, é, enfim. Mas a gente percebe, né, quando é assim. E aqui eu vou tentar criar essa unidade. Essa linha aqui, ó, do ar, não ficou muito boa, né? Não tá muito natural, mas agora eu nem vou tentar arrumar, porque eu vou acabar, acho que talvez estragando mais. Mas tudo bem. A mesma gota que eu fiz lá no C, eu posso fazer agora no G tranquilamente, vai ficar perfeito. Ai, deu uma borrada aqui. Esse papel, ele, dependendo da quantidade de tinta, né, ele é um papel de rascunho, papel de sketchbook, né? Então ele puxa um pouco, assim, mas tudo bem. Tô fazendo isso aqui só pra conseguir também dar dicas e ensinar vocês, mas não é o papel ideal. Ai, Itimalia, que fofinho que ficou! Agora eu vou usar a caneta amarela pra fazer a sombra. Então eu vou com ela aqui, ó, por fora, tá vendo? Imagina que a luz, o solzinho tá aqui iluminando todo mundo pra cá, né, nessa direção. Então tudo que tiver oposto a esse solzinho imaginário tem a sombrinha. Então com a caneta pincel fica mó fácil fazer isso, só. Vim aqui, ó, paralelamente já fazer essas linhas. É bem fácil. Ai, tô encostando a caneta aqui sem querer, tá ficando verde o negócio. Deixa eu tomar mais cuidado. Vim bem com a pontinha aqui, assim, ó, pra não estragar tudo, né? Ai, tô gostando, ó. Peguei agora essa outra cor que eu não tinha programado, que é um azul mais escuro. Porque mesmo sendo ponta pincel, ela tem a pontinha fininha, né? Eu vou fazer uns detalhezinhos aqui, ó. Coisa bem simplesinha. Eu vou fazer tipo uns pontinhos, assim. Porque essas coisas, esses detalhezinhos gráficos, eles são tão sutis, mas eles dão tanta diferença, assim, na arte final. Ah, sei lá, o trabalho fica mais elaborado, dá, acho que dá mais valor, sabe? Então eu vou fazendo aqui na parte larga, né, onde eu fiz o tracinho grosso, eu vou fazer. Ai, que bonitinho! Olha que simples, tá vendo? Eu fiz letra cursiva aqui, aqui, letra de forma normal, a faixinha, essa letra aqui é uma letra de forma um pouquinho, né? Com detalhezinhos, puxei só umas pontinhas, nem chega a ser um floreio, eu acho. E aí eu fiz esses pontinhos agora no final, com essa caneta mais escura, que fez toda a diferença também. Gente, eu quero que vocês pratiquem, hein, ó. Tentem fazer aí na casa de vocês, com essa frase ou com outra. Se quiser copiar exatamente essa arte que tá aqui pra você poder treinar e aprender, faça isso também. Se você for postar lá no Instagram, marca a hashtag Primeiro Rabisco do Dia, porque eu tô sempre de olho nessa hashtag pra ver todos os trabalhos de vocês. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. O que mais que você quer aprender sobre lettering, também comenta aqui. Assina o canal, tchau e até o próximo!